Tudo bem, coleguinhas? Como vocês vão? Hoje nós vamos falar sobre um caso grave, né, que envolve a diplomacia brasileira de estudantes brasileiros que estudam nos Estados Unidos mas estão impedidos de entrar no país por causa das restrições em relação ao coronavírus porém, estudantes de outros países já estão conseguindo entrar, já estão conseguindo estudar nos Estados Unidos e esse bloqueio se mantém só para o Brasil, né? Então, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para vocês aí se inscrevam no canal clica no sininho para receber as notificações e se inscrever, se você se inscrever sem clicar no sininho você não precisa nem se inscrever, que não adianta para nada então se inscreve, clica no sininho, você vai receber as notificações compartilha esse vídeo com o seu coleguinha, deixa o joinha entre também aí no nosso tweet, KKataguiri, tá aí facinho para vocês que quiserem ver o editor vai colocar aqui e também o Discord do MPL que vai estar aí na descrição do vídeo se quiser falar comigo, quiser falar com o Fernando Holliday a gente está lá sempre para bater o papo também se você quiser mandar sugestão, se você tem uma boa ideia para transformar em projeto de lei projeto de lei municipal, eu vou lá, mando aqui para o Holliday fazer se for a nível federal, também está lá o Panelli que é advogado do gabinete para elaborar e para responder todas as suas dúvidas, se é viável, se não é viável está lá, entra no nosso Discord que você vai tirar essas dúvidas muito bem, vamos falar sobre o caso então, nós temos aí centenas e centenas de estudantes brasileiros que formaram até o movimento, We The Foreigners que significa nós os estrangeiros para pleitear dos Estados Unidos um tratamento isonômico um tratamento justo, igual ao que tem sido dado aos estudantes de países da União Europeia os estudantes de universidades americanas que são provenientes de países da União Europeia estão conseguindo entrar nos Estados Unidos para estudar e muitas deles, as aulas já começaram para muitos desses alunos, inclusive dos brasileiros que ainda estão presos aqui no Brasil e para outros alunos, as aulas vão começar em no máximo uma ou duas semanas porém, ainda assim, o Departamento de Estado americano não libera, né? e com a justificativa do coronavírus porém, se a justificativa fosse essa o tratamento tinha que ser igual para todos os países o bloqueio aéreo tinha que ser para todos os países o que não é o que está acontecendo, né? eu entrei em contato com o Itamaraty a resposta que eu tive do Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil é basicamente de que eles já entraram em contato com o Departamento de Estado americano o Departamento de Estado americano já sabe dessa situação porém, ainda se nega a dar essa igualdade de tratamento em relação à União Europeia, né? o que não faz sentido nenhum se os Estados Unidos realmente querem manter uma boa relação com a gente não faz sentido nenhum ter essa birra em deixar estudantes brasileiros, né? é só chegar nos Estados Unidos média temperatura, testa e ponto, né? a gente não está falando para mandar ninguém com o Coronavírus para os Estados Unidos, né? você pode ter todas as condições e todas as medidas sanitárias sendo tomadas para que eles possam voltar às aulas já que as aulas vão voltar presencialmente em muitos dos Estados Unidos esses alunos precisam estar lá não existe justificativa para que o tratamento seja diferente e o Itamaraty não tem agido com a devida veemência primeiro, ele não divulga o caso ele não fala sobre o caso, né? para evitar um atrito com as autoridades americanas mas, diplomacia não é só você manter uma boa relação é você manter uma boa relação quando você tem a contrapartida quando você é tratado de maneira respeitosa quando você tem devidamente seu interesse nacional sendo atendido naquela relação que é uma relação bilateral ou seja, os interesses daquele país são atendidos, né? na devida proporção aqui no nosso país mas os nossos também precisam ser respeitados precisam ser seguidos ainda mais quando é uma questão tão básica, né? eu não estou falando para colocar uma base militar brasileira nos Estados Unidos e invadir a soberania de lá como aliás, você tem base americana aqui estou falando basicamente para permitir dar o tratamento igual estudantes brasileiros que só querem estudar ah, mas isso aí também é só coisa de só playboy que estuda lá fora e a gente não tem que se preocupar com isso nada disso se tem gente querendo estudar tem gente matriculada que vai perder bolsa que vai perder oportunidade de estudar por que diabo? e ainda, ainda que a gente parta da premissa de que seja tudo playboy a classe social de alguém não faz essa pessoa ser diferente em relação à constituição nem brasileira nem americana ambas constituições nesse sentido com princípios liberais todos vão ser tratados de maneira igual pelo Estado não se torna menos cidadão pela sua classe social agora, tenho certeza absoluta que muitos deles não não são não vêm de família rica tiveram a oportunidade de estudar em universidades americanas por meio de programas de bolsa trabalhando, estudando batalhando muito e podem ter as suas vidas inteiras uma trajetória profissional uma carreira brilhante pela frente comprometida destruída pela incompetência e falta de posicionamento do Itamaraty da diplomacia brasileira que sempre foi respeitada mundialmente e não tem não há razão para que a gente não estou falando se os Estados Unidos não fizerem isso nós vamos invadir vamos entrar em guerra não porque a diplomacia brasileira sempre trabalhou com soft power com o diálogo com a moral que o Brasil tem internacionalmente pela imagem criada consolidada nos últimos anos com todos os seus problemas o Brasil é um país relativamente respeitado internacionalmente e pode fazer o uso disso para questões como essa que é uma questão simples então estou fazendo esse vídeo justamente para dar visibilidade a esse caso alguns veículos de imprensa já estão cobrindo e o máximo que puderem cobrir melhor estou até ajudando os estudantes a fazer a ponte com alguns jornalistas e você também se você conhecer alguém que também está tendo a mesma dificuldade vamos unir o esforço vamos unir todas essas famílias todos esses estudantes para que quanto mais a gente puder demandar do estado brasileiro e do estado americano que medidas sejam tomadas para que esses alunos possam voltar a estudar não percam as suas bolsas não percam seus anos seletivos em razão disso e a gente sabe que para quem tem bolsa perder é basicamente uma tragédia e para quem não tem bolsa pagar e não estudar pagar uma fortuna para não ir para não estudar também é uma tragédia então vamos ajudar porque é uma molecada boa, inteligente que está indo lá para estudar e que está perdendo essa oportunidade por falta de trabalho de diálogo de autoridades brasileiras e americanas e que está indo